Eu sou bregueiro de carteirinha De semana pego minha gatinha E saio pela cidade a girar Onde tem prega eu estou encostando E ali vou dançando sem cansar De vez em quando encontro um amigo E a cerveja começa a rolar Assim eu entro pela madrugada Amanhece o dia e ainda estou lá Eu sou bregueiro de carteirinha De carteirinha, de carteirinha Eu sou bregueiro de carteirinha De carteirinha, de carteirinha De semana pego minha gatinha E saio pela cidade a girar Onde tem prega eu estou encostando E ali vou dançando sem cansar De vez em quando encontro um amigo E a cerveja começa a rolar Assim eu entro pela madrugada Amanhece o dia e ainda estou lá Eu sou bregueiro de carteirinha De carteirinha, de carteirinha Eu sou bregueiro de carteirinha, de carteirinha Eu sou bregueiro de carteirinha De carteirinha, de carteirinha Eu sou bregueiro de carteirinha, de carteirinha Fim de semana pego minha gatinha E saio pela cidade a girar Onde tem prega eu estou encostando E ali vou dançando sem cansar De vez em quando encontro um amigo E a cerveja começa a rolar Assim eu entro pela madrugada Amanhece o dia e ainda estou lá Eu sou bregueiro de carteirinha, de carteirinha 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 Eu sou bregueiro de carteirinha